Olá meus amores, a Renatinha está aqui falando direto de Edeia, Edeia Goiás do CFG. Estamos aqui com um atleta que venceu um belíssimo combate, ele que lutou? LMA. Uau! Olha só, é o Thiago. Thiago, conta aqui pra Renatinha, a galera foi ao delírio. O que você fez que você venceu, cara? Foi só segurar e pronto, ganhei. Mas segurar e pronto, o seu adversário também segurou e pronto no rola. O que você fez que ele não fez? Muita força, né? A gente também tem, mas quem segurou mais e virou foi eu, né? A Renatinha estava sentada aqui perto do corner, teve uma hora que ele fez assim em você, ó. O que foi? Foi um mata-leão? O que você aprontou? Foi um mata-leão. Você matou o leão, cara? Então, pronto? Conta aqui pra Renatinha, quem hoje merece essa vitória com você? Vixe, agora... Tipo, quem hoje merece o seu abraço? Quem te apoiou? Foi meu instrutor lá, meu preparador lá. Pai, mãe, namorada? É, meu pai, minha mãe, minha esposa. É isso aí. Domingo, o Thiaguinho ganhou. Thiaguinho, fala o nome da sua equipe ou de quem te ajudou. Um, dois e fui. Antônio. Fui, meus amores.